O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, junto com a Escola Judicial da Corte e o Instituto Jurídico de Pesquisa ao Estudo do Direito Social, promoveu nos dias 5 e 6 de junho o 14º Congresso de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. O presidente do TRT15, desembargador Flávio Cooper, destacou as características inovadoras dos temas discutidos. A importância é trazer os principais estudiosos e especialistas em temas que ainda não estão consolidados, porque eles são temas muito atuais, ninguém escreveu sobre eles, eles estão se desenvolvendo de fato e ainda a própria justiça ainda não se posicionou, mas que precisamos ouvir todos os comentários, todos os estudiosos para ir amadurecendo e concluir e nos posicionando, porque, especialmente a justiça, esses conflitos vêm à justiça para que sejam solucionados. Voltado para magistrados, profissionais do direito, advogados, procuradores, estudantes e servidores, o Congresso reuniu em torno de 1.200 pessoas no Teatro Municipal de Paulínia. O presidente da Comissão Organizadora do 14º Congresso Nacional, desembargador Samuel Hugo Lima, ressaltou a importância de debater sobre o direito constitucional. O direito constitucional é a base de tudo. Hoje em dia nós nos preocupamos muito em interpretar isoladamente uma lei trabalhista, mas eu não posso interpretar essa lei sem partir da questão constitucional. O 14º Congresso reuniu ao todo seis painéis. Além disso, a conferência de abertura foi proferida pelo jurista português José Joaquim Gomes Canutilho e a de encerramento pelo ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Antônio José de Barros Levenhague. Música 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 Tchau, tchau.